Música Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo Vamos falar agora do Brasileirão O Cruzeiro jogou na Arena do Jacaré e empatou com o Atlético do Paraná em 1x1 O Atlético foi a São Paulo, perdeu para o Corinthians por 2x1 E o Ameriquinha infelizmente voltou para a segunda divisão Perdeu no sábado por 3x1 para o São Paulo e agora está na segunda divisão O Cruzeiro e o Atlético tem mais duas partidas O Cruzeiro vai enfrentar o Ceará e o Atlético Botafogo Vamos torcer para que os dois mantenham na primeira divisão Vamos fazer o seguinte agora? Vamos ver os melhores momentos das outras finais do 32º Campeonato de Futebol Elde Urzedo Vamos lá Elde, vamos conferir aí Vamos lá Elde, vamos conferir aí A primeira no sábio é um estandarte Uma pendurada na parede do quarto, distintivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Vamos sumir, rapaziada! Posso morrer pelo meu time, se ele tem medo do imenso crime Posso chorar se ele não ganhar, mas ele ganha não adianta Não há garganta que não pare de merrar A chuteira peste o pé, descalço no tapete da realeza verde Olhando para a bola e eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol E o meu meio campo é o lugar dos treques Que vão levando o time e dando pro ataque O centroavante, o mais importante e que é emocionante É uma partida de futebol Olha a bola na rede O meu goleiro é um homem de rástico Os dois zagueiros têm a chave do cadeado Laterais fecham a defesa Mas de beleza é uma partida de futebol Bala na trave, não altera o placar Bala na área, cheira e vibra a viciar Bala na rede pra fazer o gol Alguém não sonhou em ser um jogador em futebol E o meu meio O meio campo é o lugar dos treques Que vão levando o time e dando pro ataque O centroavante, o mais importante e que é emocionante É uma partida de futebol Subiu, rapaziada Quero ouvir você! Futebol 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 E aí, nós vimos aí um dos melhores campeonatos do estado, chegou a seu final, homenagem a você, parabéns, continue praticando esporte, você e a família e a galera toda, suas considerações finais. É, agradecer vocês aqui, né, por esse ótimo trabalho também que vocês estão desenvolvendo na cidade, programa maravilhoso e toda a turma lá do Maximim, os diretores, a turma lá de Zé Geraldo, Wagner, Serjão, um abraço para todos e me sinto muito, estive muito emocionado com essa homenagem recebida pela grandeza do Clube Maximim hoje de Montes Claros e obrigado por tudo. Ok, eu quero abraçar mais uma vez a diretoria, todos, ao presidente Gualta, aos vices, Charles, Malveira e Pedro e Wagner Batista, todos, e também o João Neto, coordenador do futebol. Com eles, nós estamos encerrando mais um Momento Esportivo, agradecer a todos vocês pela audiência. Um abraço a todos e até o próximo programa. Um abraço também para a Karine Leza, 20 anos, vai lá e confira. A Karine Leza, 20 anos, vai lá e confira.